Olá minha gente, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para passar uma receitinha para vocês, saborosa, para vocês aprenderem. Vamos para a cozinha? Sabe o que eu vou fazer? Hum, omelete de forno. Vocês vão amar, vão gostar, vamos aprender. É se inscrever no meu canal e dá um joinha aí. E vamos continuar todos os dias comigo, vamos lá? Meus amores, a gente vai precisar de 3 ovos, uma cabeça de cebola pequena picada, um tomate picado e a gente vai precisar de fermento, uma colherzinha de chá de fermento. A gente vai precisar dessa forminha untada com manteiga. Então, agora a gente vai pegar os 3 ovos, pôr num prato e a gente vai começar a bater, misturar esses 3 ovos. Conforme vai batendo, até pregar o homogêneo, né? Misturar tudo mesmo. Depois de batido, a gente vai pegar o tomate, né? E colocar tudo e misturar. E vamos pôr a cebola, né? Pequena, picada e misturar. O legal, depois de misturado, você pegar o fermento, né? E uma colherzinha de chá de fermento. E a gente colocar pra quê? Pra ela ficar macia e ela poder crescer, né? Esse omelete de forno, ele fica muito bom, ela cresce. A gente tem que misturar tudo, tá vendo? Que ela fica um pouquinho... Tem uns pedacinhos brancos por causa do fermento mesmo. Aí a gente tem que mexer, mexer, até misturar tudo. Junto com os ingredientes, pegar o sabor também, né? Depois disso, a gente fazendo... A gente vai colocar em uma forminha que eu mostrei no início do vídeo. A computadora já tá... Tá até crescendo. Aí também a gente tem que colocar o sal, né? Uma colherzinha de chá. Uma quantidade pequena, porque são só três ovos, né? A gente tem que colocar pra dar um saborzinho também, né? E agora a gente vai pegar com uma conchinha, muito pequena, tá vendo? A gente vai pegar um pouco e colocar a quantidade pouca na forminha. Tá vendo? E assim vocês vão fazendo. A manteiga é pra não grudar mesmo a omelete no forno. Pra não grudar na forminha. Aí a quantidade... A gente deixa um pouquinho o dedo pra baixo, porque ela crescer pra não derramar. A gente... E em seguida vamos fazendo os outros. Essa receitinha de três ovos, ela deu pra sete forminha, né? E... E dá o lanchinho no café da manhã, no café da tarde. Ou até uma... Uma misturinha, né? Também. Com o almoço. Faz o seu critério. E a gente vai colocar 20 minutos. Depois de 20 minutos, e fica assado assim, do jeito que eu tô mostrando. Fica muito bonito e cheiroso. Vocês não têm ideia como ficou cheirando isso aqui. Aí tá já prontinho o nosso café. Tá vendo? Olha que delícia. Prontinho pra ser consumido. Hum... Isso dá água na boca, né, gente? Finalizando, eu vou mostrar pra vocês aqui como ficou macio. Abri aqui pra vocês verem como ficou. Olha que delícia, gente. Olha que delícia, gente. gelou, 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 gelou.